Oi, eu sou a Sabrina e da Hamilton Beach, e este é um mixer multifuncional. Eficiência na cozinha é um bônus para cozinheiros atarefados e este mixer é perfeito para executar múltiplas tarefas. Misture, corte, bata e processe com controle de velocidade variável ou com o botão turbo para ainda mais potência. O bastão de mistura, batedor e lâmina do mini processador são de aço inox e oferecem incrível variedade de preparações culinárias. Todos são fáceis de encaixar e soltar para facilitar a limpeza. O copo misturador vem com medidas pré-marcadas e tanto o copo quanto a tigela do processador vem com tampas para facilitar o armazenamento, que também podem ser colocados embaixo de cada um para proteger a superfície durante a operação. O mixer multifuncional em aço inox da Hamilton Beach combina a potência de um liquidificador com a praticidade de um processador e batedeira no mesmo aparelho. Isto é good thinking! Obrigado! 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 Obrigado!